Chiquinho Cedês Chiquinho Cedês Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas eu não me posso em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada 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 O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Sentada danada José Felipe Só lembra as cabeças Papai Tchau Tchau Tchau